Olá malta, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes o vídeo começar, não esquecem de darem like e inscreverem-se no canal, sendo que não são inscritos e ativerem o sininho das notificações. Seguirem no link, sejam no TikTok e todas as redes sociais, o meu username e todas elas, Maria Forna Amar. E sem mais demora, vamos lá começar com o vídeo. Estou aqui com um vídeo que vocês estavam a pedir imenso para fazer, que é o Shalos e o Old Shalos. E as sininho das que eu comprei no Shalos e isso tudo. E pronto, estou aqui a fazer o vídeo. E eu confesso que já estou de mau humor, porque imagina, antes de começar a preparar as sininho das para o vídeo e pôr ali a roupa na cama, eu encontrei a uma blusa que foi uma das sininho das que comprei e não sei onde, entretanto, estava a fazer tudo e perdi essa blusa. E a blusa era linda de morrer. Foi uma das sininho das que eu comprei que eu mais gostei e agora não sei dela. E estou-me completamente a passar da cabeça por causa disso. Mas pronto. Então malta, eu sei que vos disse que ia ser bem desconsumista e isso tudo. E efetivamente, tentei ser. Tentei e estou a fazer um esforço e está nos meus objectias para este ano. Mas pronto, também é assim, um dia de cada vez e isso tudo. Seja como for, fui mega controlada, mas não comprei tudo o que me apareceu à frente. Por isso que é barulhosa. E lá, tinha lá algumas coisas que vos quero mostrar. E pronto, a este vídeo, a luz hoje também não está melhor. Tipo, a janela está aqui, mas está tipo, o sol bateu bem forte. Então, olha, foi melhor o que se conseguiu arranjar. E pronto, então vamos lá começar a mostrar-vos as coisinhas. A minha amiga Zara tem este cardigan, que é tipo, mesmo giro, mas nem é cinzentinho. É super, super básico. E eu já tenho o cardigan cinzento, só que este aqui é mais fininho. E então, sei lá, vai ser melhor assim, tipo, para o verão, para aqueles tipo, noites, e tipo, que ele vá só um bocadinho. Neste momento eu não consigo, mas não, tipo assim, porque está um brelo desgraçado e estou assim vestida com esta blusa, só para achar que está a color quando não está, não é? Mas pronto, este cardigan, tipo, é super girinho, tipo, eu tenho a certeza que eu vou usar imenso. Estava antes a 18€, comprei a 13, foi uma boa promoção, acho. Foi tipo, 13€ para um cardigan, não é assim tanto. E pronto, eu já estou, tipo, a passar-me da cabeça com malhas no geral, porque deste ano comprei imensas malhas e muitas delas, tipo, já estão estragadas. Mesmo que eu não usei assim tantas vezes, tipo, acho que estou usada seis vezes e tal, e já estão estragadas e estou a passar da cabeça por isso. E pronto, esta daqui, já, com tipo, este tecido não tem como ficar estragado, acho que foi. Portanto, vamos rezar para que, pronto, para que fique sempre bom. Comprei também este top, que é tipo o top mais básico da minha vida. Então, é assim, este... Ah, o cardigan comprei no S. Isto aqui também comprei no S, estava a 4€, se não me engano. Tem assim estas duas alcitas e o tecido é meio... Com este assim, não estou a ver. Comprei o a 4€, se não me engano. Minha gente tem tipo aquele top mega básico, bem nude, fica bem com tudo e mais alguma coisa. E tipo, isto está no verão, sei lá, 4€, tipo, foi bom. Porque eu sei que vai chegar ao verão e isto vai estar a 10 ou 15€. Portanto, pronto, acho que foi uma ótima compra. Isto eu tenho 100% de certeza que vou usar imenso. Ah, e ainda estou contando a história daquele top e daquele cardigan. Então, eu no Colombo, malta, fui para a fila do Colombo, estava tipo, com aquilo lá, com uma saia na mão e tipo, estava, ok, vou comprar, não sei o quê. Decidi, ah, não, não vou comprar porque... Ah, porque acho que afinal não precisa assim tanto, não vou ser que vou comprar assim tão boa, não sei o quê. Pronto, fui-me embora. Pronto, sabe um caso, e que ele ia bater tipo com aquilo na cabeça toda vez. Decidi, não, afinal vou comprar. Voltei aí para a fila da Zara do Colombo. Vocês estão a ver o que é a fila da Zara do Colombo? E pronto, comprei o cardigan e a saia. No meu treino da Zara, eu comprei esta saia que se vocês me seguem desde o verão, sabem que eu no verão estava completamente viciada nestas saias, tipo, usava estas saias para todo o lado. E pronto, elas no verão estavam a... Não está aqui a partir, deixa-me tirar o preço. Mas acho que é tipo 18€. Calma. Oh meu Deus, malta, tipo, estive a tirar isto tudo e não aparecem-me assim, olha lá. Tipo, não aparece aqui o preço. Pronto, olha, é verdade. Mas eu sei que elas eram tipo 17€ ou 18€ ou 15€ ou 20€ ou alguma coisa assim. E mesmo estas saias, tipo, eu sei que vou usar imenso e mesmo que eu este ano não use assim tanto quanto isso, pá, tipo, foi logo a compra, seja como for. Portanto, comprei no S a 6€ e tipo, eu amo esta saia e tipo, esse pé básico não, mas tipo, é mesmo daqueles são que eu gosto e que sei que vou usar imenso, imenso, imenso. Também na Zara eu comprei esta blusa também no S a 16€. Na verdade eu comprei para mim para a minha mãe e eu ainda não tenho a certeza se eu vou usar porque. Imaginem, ela é super gira, não é isso que está em causa, mas é muito transparente, eu acho que é capaz de ser muito senhorinha, tipo, tem de usar, obviamente, com alguma coisa por baixo. Mas, pá, eu sou capaz, tipo, eu sou menina para ir assim, pá, com uma cena de família, mesmo assim, não sei. Mas seja como for, é gira, é básica, não de todo, mas fica bem com muitas coisas e pronto. Se não usar agora eu uso aqui há uns anos e é gira e eu gosto e... E há. Pensem-me para a Poli, antes que eu me esqueça, eu comprei esta blusa que é tipo, só a saída mais gira de sempre, imaginei. Não agora, eu que estou aqui com o cabelo porque ela tem um decolto um bocado grande, mas pronto, imaginei, não agora, mas se calhar assim num verão para uma saída à noite, quer dizer, saída à noite não sei. Mas pronto, ela é tipo mesmo girinha, é assim meio topzinho e é tipo legal de morrer, é super confortável. Comprei no S a... não sei quantos euros, vamos ver. A 10 euros. E acho que foi uma excelente compra, ainda está com etiqueta porque eu só tiro as etiquetas das coisas quando as vou esteriar. Portanto, pá, este pé gira, adorei. Depois, comprei também esta camisão de Mária que eu já andava a ver há imenso tempo. E a malta, ela antes era a 26 euros. Ai, está a chegar a mim. Que bom. Mas pronto, antes estava a 26 euros, comprei a 20 e tipo, já usei. E é mesmo, linda, tipo, não sei se vocês estão a perceber, tipo, o cão linda esta que eu usava. E tipo, eu estou a amar completamente, é mesmo gira, gira, é tudo para a minha vida. Portanto, amei, muito, 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 e foi uma excelente compra. Depois, comprei, noutraída à Apple, este top, que eu já tinha andado a namorar noutras vezes que lá fui. Só que, pá, faltava-me sempre a coragem. Seja como for, foi 6 euros, ela é tipo, super giro também, para o verão. Mas mesmo assim, com as calcinhas brancas, quer dizer, deixa eu puxar-me um bocadinho mais para baixo. Mas, com as calcinhas brancas, pá, estão tipo, super a imaginar, ou usá-lo. Tipo, ou com uma saia branca, ou mesmo as jardineiras. Não sei, mas é super giro, e me comprei também no S, aqui no final também foi no S. Foi tudo no S, achou. Pronto, já, e é mesmo giro. Ah, por acaso não foi no S. Foi no Emo. Ah, pois é, porque havia umas vezes que não havia no S, então tinha de comprar no Emo, whatever. Mas pronto, é mesmo giro, top, e gosto imenso dele. Comprei também este vestido, porque mesmo eu e a Carol estávamos a ver, e tipo, ambas as duas. Giro. Gostávamos e comprávamos e afim. Este também tive de comprar no Emo, eu lembro-me porque era única que havia. E malta, foi 6 euros, e antes estava a 13. Assim, 13 não é assim tanto quanto isso, para um vestido. Mas estes vestidos, tipo, são mesmo aquela cena que eu tenho a certeza que vou usar, porque, pá, mesmo naqueles dias, não sei o que é que uso, pá, ponho um destes vestidos, estou pronta para ir, e adoro, tipo, tem imenso destes, e gosto imenso. E é assim, se é alguma coisa que eu sei que vou usar de qualquer maneira, se em vez de pagar 3 euros, posso pagar 6, pá, que seja, não é? Portanto, é mesmo girinho, é assim, esta cor. Este é dos mais, mais largos, estão a ver. E assim, pá, 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 eu vou para a escola, não sei, tipo, SPG, eu adoro. E malta, agora vamos para a melhor compra de todos os meus saldos, vocês não estão mesmo preparados. A melhor compra foi nada mais, nada menos, do que os atacadores. Mas não são os atacadores quaisquer, são estes, assim, tipo, com o Emo Print, tem zebra aí de... Olha, parlo lá o que é que é isto. Ó pá, e são linhos de morrer, tipo, não sei se vocês dois deu o colinho, foram 2 euros, antes eram 5, mesmo que fossem 5, era uma boa compra, mas tipo, a 2, imaginem. Este daqui, eu não tenho certeza se vou usar tanto, mas este de zebra, aposto, o que quiserem que eu vou usar. Este daqui, por causa disso, mas não tenho muitos ténis pretos, mas quando eu tenho uns ténis pretos, vou pô-los, entretanto, este daqui, vou pô-los nos meus ténis, nos meus olsapa, de forma branca, bota, whatever. Pá, e agora está a ficar mesmo giro, tipo, são lindos, foi a melhor compra de sempre. Do corte de fiel, tinha este aqui em usar, que é linda de morrer. Portanto, como eu disse à bocado, eu estou-me a passar com malhas, porque eu compro-as e não duram nada. Portanto, se há coisa em que eu agora vou começar a investir mais, é mesmo em malhas, porque, imagina, tipo, estar a dar 20 euros para uma malha que me dura um ano, ou dois, que sejam, ou 30, ou 40, ou 50, por uma que me vai durar 5, prefiro pagar mais, tipo, pronto. Então, comprei esta, tipo, além de morrer, foi 30 euros no S, e pronto, tipo, é tudo, tudo, tudo nesta vida. Tipo, eu acho que a gente pode deixar os homens um bocadinho largos, mas, é mesmo giro, tipo, ai, adoro. Depois da comprar, eu percebi que tinha um defeitozinho, onde é que está? Aqui, mas pronto, também ninguém nota, porque está sempre para dentro, porque é assim um bocadinho comprida, ainda assim, me isola, mas, pronto, é mesmo giro, adorei, foi uma ótima, ótima compra. E também uma ótima compra, por parte da minha mãezinha, foi este casaco, porque a minha mãe já tem um casaco parecido com este, e comprou este, a achar que era curtinho, chatice, não era curtinho, portanto, a florzinha, mas não há problema nenhum. Portanto, da Mango, não sei quanto é que ele custa, porque a minha mãe comprou para ela, comprou no S, por acaso, já o tinha visto online e tinha dito que não tinha gostado, mas adoro. Portanto, este aqui, ele é azul escuro, parece, parece, mas é azul escuro. Tem, assim, este pelito, e é daqueles bem básicos, estou a ver, tipo, assim, grandões, estou a ver, tipo, ótimos para o inverno. Depois tem, assim, esta, assim, é das mangas que eu gosto imenso, e os bolsos, muito, são, tipo, quadrados, são mais ou menos grandes. Pá, e não os consigo explicar bem, mas, tipo, é daqueles bem básicos e gosto, imenso, 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 é, tipo, super gigante, tudo, 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 tudo. Entretanto, no início do vídeo, vocês viram no espelho, estava tudo arrumadinho, agora está, o que está, não é verdade. Malta, não encontro mesmo aquela blusa linda de morrer, mas, assim, só entretanto, quando vier a arrumar isto, encontrar, mesmo que seja só no outro dia, tipo, a florzinha do outro dia vai aparecer aqui para vos mostrar. Olá, malta, flor do futuro, só para vos dizer que, entretanto, encontrei a blusa e vou-vos mostrar. Portanto, é da estrada e vários, é branca, é super gira, eu acabei de acordar porque sempre está com uma voz fantástica, mas, pronto, é, assim, meio que de renda, é muito bonitinho atrás, é, assim, eu achei também que o meu cabelo estava a ficar tapado, então, isso é um parinho diferente, mas, é muito girinho, é, assim, bem, pobre virão, comprei no S a 6€ e, pronto, malta, é só isto, voltem para o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal, dêem like, sigam-me em todas as outras redes sociais, estou aí à volta, fecha o vídeo, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau.